Música Saudações queridos, sejam muito bem vindos ao canal. E eu quero dar as boas vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e para o seu coração. Depois do grande despertar em massa do último dia 20, estamos todos sendo convidados como voluntários para ajudar a Mãe Terra, nossa Gaia. Estamos despertando para um novo amanhecer. E este novo amanhecer é o nosso despertar pessoal e planetário para o fato de Gaia ser um ser vivo, que assim como muitos dos seus habitantes, estão prontos para expandir a sua consciência planetária. E consequentemente, a sua forma planetária na frequência da quinta dimensional, aqui e agora. O futuro é agora. Permita que o amor incondicional e a luz dimensional superior entrem em sua consciência. Você começa a lembrar do seu eu dimensional superior, assim como a razão de que você escolheu estar na Terra deste agora. Vemos mais uma vez compartilhar esta atualização. Então, sejam muito bem-vindos à temporada de Leão. À medida em que o Sol move-se para o sinal ardente de Leão, que vai do dia 22 de julho até o dia 23 de agosto, vivemos a influência sobre os aspectos de Leão. Durante este período, o Universo nos convida a encontrar o nosso poder interior e força através do relaxamento da mente e da alma. Permita-se, divirta-se. E reflita o que é que te faz sentir poderoso. O que te ajuda a sintonizar o leão interior ou a leoa que está dentro de você? Enquanto as dificuldades e as lutas podem tornar-se mais fortes, sentimos o verdadeiro poder quando estamos felizes, quando estamos em um estado descontraído e feliz. Nos sentimos confiantes, amorosos, abertos e pronto para assumir o que o mundo nos traz. Naquele momento em que estamos rindo ou experimentando a verdadeira alegria, todas as nossas preocupações se derretem e nenhuma dor pode nos tocar. Sob a energia da época de Leão, O Universo está nos lembrando que há uma força e poder na alegria que pode nos levantar, nos inspirar, nos motivar e nos curar. Muitos de nós sentem-se desanimados com o que vemos no mundo. Muitos de nós ficam presos na luta do dia a dia. Enquanto todos nós temos que lidar com as pesadas realidades da vida, temos que estar atentos para não permitir que eles nos matam. A temporada de Leão está aí e nos chama para fazer uma pausa da nossa dor e sofrimento. Em vez disso, sair para o mundo e encontrar a alegria de novo, encontrar nossa motivação novamente, encontrar nosso coração e alma novamente. Enquanto o Sol estiver em Leão, em julho de 2019, vai nos ajudar a curar dos eclipses. O Sol em Leão, em agosto de 2019, é muito mais brilhante. E é a nossa oportunidade de aliviar as cargas nas nossas costas e nos nossos corações. A temporada de Leão em agosto é um momento para relaxar e encontrar a diversão e o romance. Tire férias ou férias de fim de semana, comece uma nova aula, vá em um encontro romântico ou faça algo que você sempre falou sobre fazer. Inspire-se a si mesmo, convide o amor e o relaxamento, apaixona-te pela tua vida outra vez. Pois quando sentir-se amado, sentirás poderoso, forte e motivado a avançar, não só o resto do ano, mas o resto da sua vida. Há um grande mundo lá fora. São bilhões de pessoas para conhecer, para amar e aprender com eles. Enquanto é fácil concentrar-nos nas tragédias e terrores do que acontece neste mundo, temos também que nos lembrar e nos concentrar na beleza que a Mãe Terra e a humanidade tem para oferecer. Quando a olha, vamos encontrá-la, pois o que focamos expande-se e o que pensamos e sentimos irradia ao nosso redor. Esta energia irradiando é a nossa vibração e a nossa vibração molda a forma como vista a nossa realidade. Quando focamos no amor e na alegria, nossa vibração se eleve e se expande. Nos tornamos mais poderosos, nos tornamos mais fortes, nos tornamos mais confiantes e podemos encontrar a força para levar a vida dos nossos sonhos. Quando nos focamos na destruição, no caos, na dor e no sofrimento, a nossa vibração encolhe e escurece e lentamente somos derrotados pela vida. Sentimos-nos indefesos, assustados e perdemos a esperança de que o amanhã possa ser mais brilhante. Aventurar-se neste estado faz parte da condição humana. Mas se você está aqui há muito tempo e se sentindo sugado pelo que está acontecendo no mundo ao seu redor ou até mesmo dentro da sua casa, esta temporada de leão é a sua chance para empurrar isso para o lado e para dar a sua auto-permissão para se concentrar na alegria. Deixe a alegria entrar, deixe a luz entrar e assim como o leão torne-se o rei ou a rainha do seu próprio domínio, você é o co-criador nesta jornada. E o que você escolhe para criar, tudo começa com a forma com que você escolhe ver o mundo. Então, concentre-se no que você quer, concentre-se em elevar os seus níveis de alegria mais alto e veja como as coisas mudam. Veja como o seu ser pode se tornar um veículo para a paz na Terra. O sinal de leão também governa sobre o chacra do coração, e é tempo para descansar e relaxar. E abrindo para a alegria podemos fortalecer a energia e a aura do nosso coração. Com um coração forte há muito pouco que não conseguimos alcançar. Com um coração forte podemos permanecer atentos e conectados, mas também presentes com as nossas vidas e o mundo ao nosso redor. Sob o sol de leão convide a alegria e a confiança e o amor para a sua vida através de ação positiva, elevando seu pensamento e dando tempo para relaxar e permitir soltar. Mantenha-o simples, mantenha-se leve e use leão como seu espírito animal para guiá-lo durante este período. Seu coração generoso traz sabedoria e apoio para as mudanças que acontecem em nosso mundo. Você está na vanguarda da energia há décadas e agora consegue ver o seu trabalho se desenrolar. Gratidão por assistir este vídeo compartilhado com muito amor por Michelle Vernier e se você gostou inscreva-se no canal clique no sininho para receber notificações de novos vídeos contribua com a nossa comunidade deixando seu comentário ou a sua sugestão é muito importante para o desenvolvimento e para o crescimento do canal. Curta, compartilhe, gratidão por nos acompanhar desejamos bênçãos para a sua vida e de seus amados muito amor muita paz e muita luz. e de seus amados